Boa noite Opa Cara, olha as paradas que você Não, eu tô focado aqui Olha as paradas que você me faz passar Que isso, eu tô focado aqui Vamos de seriedade Respeito de seriedade Respeito de seriedade e o branco mais embaixo Bora de Rogerinho Rogerinho, cara O que? A gente tem que bater um papo aí Beleza É, tô ligado É aquele lá? É, aquele lá É, vamos Ô, e aí como é que tu faz esse esquema aqui? Eu dou kill e já? Pode dar kill e já Pode dar kill e já Que a sua equipe é mais demorada, né? Pô, é demorada pra caralho Já tá aqui, a estimativa é 10 minutos e 20 segundos Você tá de brincadeira, pô, que isso? Sério? Pô, minha conta tá paia, velho Como assim? Ah, vamos conversando Não, vamos trocando uma ideia Vamos trocando uma ideia Eu tô mestre zero ponto, pô Você tá mestre zero pontos? Não, um, um Vai, vou mentir, né? Não vou mentir Um ponto Eza, qual que é o nick da sua conta? Eza Eza Eu não vou ligar a câmera não, galera Porque eu tô... Tô ocupado, rapaziada Não, tô de cueca Tô de cueca Tô de cueca Tô de cueca Sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo Tô de cueca, tô de cueca Tá de cueca? Sim, sim Manda foto Mando, mando Mas eu não posso liberar a câmera Tá bom Acompanhado? Pô, acompanhando o que, cara? Amanhã eu trabalho Tava bebendo um vinhozinho Tranquilo Tá ligado? Coçando o saco Pô, isso aí é normal Revolta agora Tá coçando o saco Só que o braço dele Ele pode deixar um pouco aberto Marou! Vocês já sabem, né? Temos música Vocês sabem Que que é um pouco mais longo ali, né? Então é tranquilo, tá ligado? Eu já preciso ficar com o bracinho mais curto Aqui pra dentro Assim, fechadinho Como se estivesse fazendo Academia de peito, assim Tá ligado? Pai! Vai se fuder, cara Que lenda puta Eu perguntei hoje mais cedo, Eza Você tava sumido, mano? Então Eu falei bastante com a galera já Eu tô meio sumido Tô quase 10 dias sem fazer stream Por quê? Cara, a gente conversou lá, pô Lá no evento do Arquênio Eu tava meio mal da cabeça Não vou falar que tô tiltado Ou algo do tipo Mas Tava meio cansado, né? Um ano e meio sem Sem folga É foda, é foda Fazer um mistério todo dia e tal Eu decidi tirar uns dias aí Pra ficar mais tranquilo Fui nos médicos Eu fui em quatro médicos, tá ligado? Mas você tá bem de saúde Você foi fazer check-up só? Sim, sim, sim Fui fazer check-up Eu fui numa dermatologista Que é o O Muzi Acho que você deve conhecer É o do Raquinho, né? É É o do Raquinho Ele é brabo, ele é brabo É Então, fui no Muzi É Eu fui no dentista Fui no médico Então eu tô cuidando um pouco, assim De mim, assim Saca? Nesses dias Faz bem, Ezinha Faz bem A gente precisa de De um tempinho pra gente Com certeza Pô, tô na Q já, tá? Aham Vou achar jogo, daí eu Aí você abre tela Tela, papai A tela, a tela Ou do LOL Só? Não, do LOL, do LOL Que aí vem o som Caralho, que porra é essa? É o mosquito Ah, não, é o seu Discord Caralho, filha da puta Que porra é essa? Hã? Filha da puta Não, o maluco no chat Aqui do seu Discord A gente ia mandando uma mosca, mano No meio da tela No meio da tela Eu pensei que tinha uma mosca Cadê isso? Caralho, que engraçado, velho Tá no chat geral? É, mano O cara no chat Mandou uma mosca, velho Eu fiquei com medo Achei que era uma mosca ali, velho Cadê? No chat Chat da análise Foi o Flores que mandou Eu vou mostrar isso aqui, cara Caralho, que desgraçado, velho Eu pensei que tinha uma mosca Na minha tela, cara Sério, eu dei um cutucão assim Mas não saiu Eu fiquei, caralho, que porra é essa? Ai, velho Nossa, eu nunca ia ver isso, mano Ah, mano Os caras nesse Discord aqui, Eza Eles ficam lá embaixo Jogando Minecraft, cara Eles jogam Minecraft, Roblox Não, pelo menos o seu Discord Eles ficam até jogando O meu lá, as meninas Ficavam assistindo Barbie, porra Ficavam a madrugada inteira, porra As meninas lá ficavam assistindo A madrugada inteira o Barbie No filme lá, a sessão de filme Aí eu pulava lá Falava, o que você está assistindo? Ah, a gente está vendo Barbie Porra Mano, às vezes eu entro Aí está O Éder A Napolitana O Cicinho O Jão Aí está todo mundo lá Mamífero Ah, eu vou ver Tem dois caras transmitindo Eu vou ver os caras Estão construindo uma cidade E o O edifício principal Uma piroca Tá ligado? E eles ficam dando muita risada Mano Eles ficam o dia inteiro Jogando e rindo Impressionante, cara Coisa linda, velho Bons tempos A Mali também está aí Mali, você entrou no Discord Esses dias, né? Eu vi você aí Sem querer farpar ali, né? Com todo o respeito Estou acompanhando Desde mais cedo Estou jogando TFT Tomando um vinho O TFT é legal, né, velhos? Eu estou viciado Eu estou viciado também, mano Viciado Viciado A Pieta estava troll, tá? Ela não merece a camisa Eu sei Eu estou do lado do chat Chat, estou com vocês Ela não merece a camisa A não ser que ela jogue de Lecim Fique 10 barra zero Xingue todo mundo no all Aí ela merece a camisa da Red Concordo Lindo, nunca errou Tá Mas tem que ligar todo mundo no all Essa é uma coisa bem importante Pô, achou o jogo Achou o jogo Você viu a energia caótica dela, né? Ela tem perfil, né? Ela tem perfil, né? Ela tem perfil de provavelmente Banda aqui duas semanas Eu também acho, velho Ela tem perfil Ela virou e falou Escolhe outro Você não vai jogar de Brand No cara, pô Estou transmitindo já, tá? Você vai jogar de Lecim, né? Mostra a Lecim Lecim, Lecim, Lecim Me ajuda na Rula Se banir ele sim, você vai Tem Se banir ele sim, você vai ir de quê? Se banir ele sim Aí eu deixo você ou o chat escolher Eu sou o adaptável Eu sou o adaptável Só gosto de maguinho na Django, não, tá? Se for pra jogar Django Eu quero porradeira Eu quero porradeira Avisando que nós Na stream do Revolta Não concordamos com o Reis No chat do League of Legends Só pra deixar claro Karma Mas quem falou de Reis no chat? Não, ninguém falou Eu não sei Eu não ouvi nada não, velho Tá, me ajuda na Runa? Tem como? Ajuda Puta que pariu Não tem esse aqui, velho Você quer... Ó, vai de Conquistador Isso aí, Triunfo Isso, isso aí Até a morte ali A terceira Isso Aí Botinha CDR Isso aí Isso aí mesmo Você não acha que... Você não acha que... Não, não precisa Até porque Conquistador tomou nerf Fechou, fechou Aí que vai, tá bala Vou de MR, não Ah, não É porque Django, né O cara tá de Nunu, tá ligado? Não, mas isso não nem dá dano direito Jax, Vayne e Jason Eu preciso tomar uma decisão bem importante Assim, antes de começar o jogo, né Eu vou precisar de você Eu jogo o full clear do Sheen Bem assim, bem de boa na minha Ou eu invado ele level 3 Cara, você sabe... Você me conhece, Jesus Você pergunta pra mim Você sabe a resposta, pô Vamos nessa? Vamos nessa, então Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, então Vamos nessa Caralho, o Major Matheus Perdemos O que é o Major? Ele ganha que é level 2 todo jogo, tá? No bot, no bot, no bot Eu vou tá lá, eu vou tá lá Eu vou tá lá Filha da puta Não dá, Isa, não dá Sabe por quê? Ele é muito bom, velho Ele é filho da puta Sabe o que ele faz? Ele pede lixo E quando os caras tão chegando ali Ele começa a rolar bosta É, ele é bom, velho E vai lá pro bot É, eu sei Porque eu jogo no bot, né Tomo o gank dele todo dia É, é isso que ele faz Ele pede lixo A bot aí nem chega no bot E já tá lá gankando E aí você não tem como seguir Não tem como fazer isso não Só mano, guarda Não, já sei, já sei, já sei Vamos torcer Vamos dar um Deixa eu dar um Eu tenho mod, né Deixa eu dar um Arroba Major Não tá no chat Arroba Matheus Puta que pariu Matheus Arroba Você acha que é ele ou não? Não, acho que não Não, porque eu já vou avisar meu time no chat aqui, tá ligado? Não, avisa, avisa, avisa Avisa Avisa, deixa uma ward se for o caso, tá ligado? Ele tá em live Ih Então tá suave Vou ajudar Vou avisar aqui já Já vou roubar o blue dele já De otário Pera, você tá red? Não tá red? Então, eu tô redside Eu começo red Corto pro blue É, você quer fazer isso? Ah, é o que rola, né É a sensação do momento Você tem o piru no seu time Dá ghost? Ou eu posso lançar o ghost Porque eu não tô streamando Não é feio pra mim É, eu não apoio esse tipo de atitude Mas quem falou isso? Caralho É Eu ouvi alguém falando aqui do lado É, mano, comentário aí, velho Caralho, para, ô Ei, ei, ei Ó, ó Não me desfoca aqui, não O que você vai fazer, Zé? Você vai fazer isso aí, então Você vai começar no red Com lixo ou sem lixo? Lixo de acalho é uma merda Não, não Sério mesmo agora, chat, chat Não vou dar ghost, não, velho Que isso? Tô focado aqui, galera Cara Eu quero ver a skill que ele vai começar, chat Vermelho, né? Vermelho sempre E que é isso? Por que você viu o item do Nuno ali? Caralho, é o ghost, velho Dentro do LOL Ué? Que parada é essa, cara? Tá ligado, né, Fê? Ô, e aí? Vai de Letality? Tipo, Eclipse? Você que manda, Zinha Vai no teu conforto Olha, Fai Pô, eu te dei sub Eu te dei 200 bits Pra você me dar coach Você vai meter essa? Penta até bem Penta até bem Não, é porque, tipo assim Olha só O Lissin Letality Você tem que ser confiante de Lissin Porque um passo errado Um ar de jump errado Você morreu O Lissin de Hemodrenário Qualquer coisa que você fizer Tá de boa, entendeu? Aí tá bom Hemodrenário O Letality Ele é mais divertido Só que se você fizer merda Você morre que nem bosta Pede ajuda pro Revolta mesmo Eu, hein? Meu cu no seu pau, porra Por que você não fala isso aí pra mim? Fica suave É que não gosto de caçar petróleo não Tá ligado? Avisa pra sua botinha aí da Ward É Mais um mês nessa caralha de live Sem você pegar minha mãe Falso pegador Ah Quem disse que eu não pego tua mãe? Que ela é linda Maravilhosa Todo respeito Pronto, avisei já Qual é que o seu pedido de Lissin level 1? Pelo amor de Deus, né, porra É o W, porra Não é não? Não, sério mesmo, sério mesmo Para, para, para Tô falando sério Eu já vi você várias vezes O CBLOL ser cansado do meu time lá, porra CBLOL há anos atrás, porra Depois da mudança no Lissin Isso começa de E, porra É, exatamente Por isso que a gente perdia junto Porque você culpava a W Ué 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 Que cucu teve a cascalça? Ué Ué É o que rola É a sensação do momento E aí, corta aqui mesmo? Não, sério mesmo, sério mesmo Não, agora você já foi Então vai Eu não faria isso Não perguntei Ó, esse cara tá morrendo lá já Caralho Ô, filho da puta Tô ouvindo a live, porra É, vamos 50-50 Vai, faz, faz Vai, faz, faz Vai, 50-50 com o Nunu A cara é bom É, uns 700 de vida Não, tá suave, tá suave Vem cá, vem cá, vem cá Flash, ele não tem Flash Ah, velho Não, é N-A Flash, né É o de Flash Cara, ele tá ouvindo a live, tá ligado? Eu vou ter que abrir a live dele também, porra Não, porra É que eu não faria isso Porque no Nunu Geralmente ele vai em campo Em campo single, tá ligado? Ele não vai em campo ao E Cara, quer saber, velho A gente tá na off-season Só perdi essa partida Foda-se geral, tá ligado? Se eu pegar de novo Eu vou xingar ele, porra Foda-se Tampa mapa? Não, pô Eles não estão dando gosto, não Pelo amor de Deus Ah, tu é de boa, velho Não, relaxa Eu vomitei o chinês Ô, tá 5x1 já Acabou o jogo Caralho Tá 5x1 em 3 minutos, velho 3x já Já acabou o bagulho, porra Pietra Vibes? Não, que isso, galera Não, não, não E esse lobo aí, Resetano? Ô, pelo amor de Deus, né? Meu cara é bom E aí, não quer? Corrê, cara Ó, o Nunu tá topside ali, ó Acabou de estourar a planta Pegou o... Eu vi, ele tá aqui Ih, olha lá o cara... Ah, o cara tá ouvindo, porra Olha lá Às vezes a War já nota Tô falando, porra Que o cara tá ouvindo? Olha que filha da puta Às vezes a War já nota? Como assim? É, porque eu falei aqui na live Falei, ô, o cara tá no Ghost Ele, às vezes, a War já nota Então o cara já nem sabe disfarçar, porra O cara tá pelo role já Sacou? Eu acho Eu acho que você apareceu na arte Que ele botou no cozinho Porra, nenhuma Só gank a bot se quiser, tá? Tá, tá fazendo o Lobon aqui Ih, minha bot lane aqui, filho Vem cá, porra No Meu Deus do céu Não, mas isso aí não é mestre, não Isso aí é mestre, né? É, isso aqui foi o erro da minha bot lane, porra Foi, foi, foi o Pyke, porra Pelo amor de Deus, porra Eu desviei aqui, eu andei pro lado Pega aqui um Calma, porra Calma, porra Pegaram as duas, porra Era um hit, e aí Vamos fazer o seguinte Quem tá com a mão no mouse? É, você, né? Eu gostaria de estar com a mão na pica Na minha ou da Paula? Não, na sua Ah, tá Então beleza Acho que é bom na base, né? Eu não gosto muito de dar base, mas... Tá ligado? Caralho Mas já matei os 0,04 Já tá de predador Tá ágil Não, tá só mestre aqui pra mim Que papinho É, você quer também, né, Metalzinho? Mete essa, mas Seu revolta Ah, os caras gostam É, o cara, ah, não sei o que Ah, meteu essa Ah lá, o is Ah, viadão, não sei o que Mas fala, é Vira a bundinha Aí o cara vira Tá ligado? Como é isso? Não, foi a maior forma Como foi, cara? Não, foi a maior forma Mano, seu top lane tá level 4, velho Acho 6 minutos Isso é preocupante Ah, eu vou dar um help aí daqui a pouco Pô, pior que eu acho que eu vou lá não, hein, mano Tá ligado? Esse é aquele momento que você fala Que, ô, eu não fiz o mais top side Eu não fiz o mais top side Você é de loot, filho É Ah, vocês não matam esses jacks aí nem fudendo também, pô Não, nem fudendo Ô, como é que tá a pre-season? Você que tá jogando muito Dragon tá roubado? Eu tô jogando muito, cara Tô 10 dias sem jogar e streamar, pô Não, mas você jogou mais que eu, pô Eu joguei zero jogos É, isso é verdade É que você é vagabundo, né? Olha Ô, o lecinha é muito ruim, sabe por quê? Demora muito fazer a jungle, tá ligado? É, eu tô achando meio pai também O roubado agora é jungle de letal tempo, né? Falando que o digi de letal tempo tá forte Quem falou isso? O... 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 O Twitter Não, então Vamos ficar televisão aqui não, hein, mano Vai, faz a boa aí, vai, velho Vai, paguizão Fuga Ah, tá pingando eu, pô Ah, ô, esses caras aqui não é mestre, mas nem fudendo, velho Não é, pô, tô falando Vai do portal, não? Major Matheus Ó, o cão, vai Ih, Major Matheus trolando, ainda flashou Que que é isso? Cê viu, né, que ele foi debochar Ah, eu já vou aqui já, entrou na mente dele Ele foi debochar de tu, né, tu viu? Esse aqui foi o Predix, tá ligado, né? É, é que a ruindade do cara te counterou, né, cê tá ligado? Caralho Ô, vem cá, vem cá Mas isso aqui pode? Caralho, o Avrilzinha, mano Acontece, né? Isso aí deboa, tá ligado? É, aquele famoso over, né? Mas isso aí, pô, nem os times... Ih, 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 tira a loja, cara Isso aí até os times do CBLOL faz, pô? O que cê não pode fazer, né? Cara, é porque, tipo assim... Cê entende meu pensamento ali? O cara não podia passar pra torre do jeito que ele passou, né? Não, não podia 4x1 Não, sem maldade, 4x1 ali... Tinha que descer o cacete nele, que seu time jogou isso com o cupo Relaxou aí... Pô, que porra é esse, Piru? Piru não, cara O cara que... Quer Piru? O cara é Piru, cara Que é Piru, pô Isso! Qual é? Smite aí, cara? Precisa pegar o Smite 900 e o Smite Vermelho já? Pô, que é ele no Arongas, tá ligado? Ou no Bluzinho Vou meter o chinês aqui, se eu meter o chinês aqui eu ganho sub? Sem maldade agora Ganha É? Aham Sério mesmo? Aham Tá bom Tá nervoso, né? Tem o Ard aí Não tá, não tem o Ard aqui Só que eu ia dar o quê aqui no Minion? Só que ela fez isso E ela te fodeu É Dá pra se dar no Mili ali Calma Não, mas esse aí não é o chinês Claro que é, pô Esse aí é o malasiano Malasiano Cala a boca Não fala comigo O que? Mano, eu... Eu de chinês, pô O AES O AES tá no chat O AES tá no chat O AES tá no chat Não, calma O AES Tem maldade Tem maldade Não, não, não Com tudo respeito ao AES aí O melhor lecim brasileiro Mas É que a Pink tava no 5 Eu tava apertando 3, tá ligado? Eu queria botar o Ard aqui É, não foi, né? Eu errei a Hotkey, velho É, é complicado Isso aí acontece mesmo Mas entra, tudo bem, tá? Não, o AES já passou por isso Pô, primeira partida lá, AES Chegou lá na Europa Tal Escreteu de configurar Ficou apertando o botão Achando que a Trink A gente tava no 5 Tá ligado? Já rolou isso, né? Ah, já, pô Fala a verdade Já rolou, já rolou Vai ter o Drake já, já Mano Você não tá nem indo pro Rio direito Você não tá nem pincando, Eza Tem dois arongas no meu mapa E são 10 minutos, velho Você acha que eu sou igual a você e o Mineiro? Olha o... Se mata pelo aramejo? Ah, ué, tem que ser Ó o suporte, filho da puta aí Agora você sabe o que eu passo Aí, tá vendo o seu medo? Essa é a pressão que o suporte coloca no jungler, velho Você fica paranoico, mano Tô sentindo falta no meu time também Acho que gold não mais Eu acho que a gente vai fazer de diamante E na real tem um platina O próximo é um platina e depois é um diamante Deixa a killzinha pra mim, humilde, vai? Não quero Tá afim de ganhar o cara, não Aqui, aqui O marginho vai tá aqui, pô Ó o Major Matheus Acho que é malandro, né? Acho que é malandro, lá Olha lá, acho que é malandro, né? Tá querendo enganar quem? What jump? What jump? What jump? Não consegui, cara Tô com do elemental, velho É o vinho Quanto é o coach, uma mãe É, assim Não, o nosso é negociável Ó, minha mãe tá no Japão Mas olhando Levanta aí rapidão, tem como? Pra ver se chega lá Voltei, voltei, voltei Ah tá, e aí, beleza? E aí Pô, sério mesmo Eu acho que esse jogo aqui Foi de vala Esses caras aqui são... É, afiliam atores, né, mano? Não, a sua Lux A sua Lux, deixa eu ver Se eu não me engano, ela tinha a borda de Diamond A sua Lux, deixa eu ver o nick dela Não, os caras é Diamond Os caras é Diamond, certezas Cezix, Cezix Cezix Deixa eu ver o elo do pessoal do seu time A Lux, ela está Diamante 1, 30 pontos A Akalha é Mestre, 250 E Mestre, 150 A bot lane Contra Diamante 4, o bardo Era? É Moço, o dano dele Cara bom Caralho, velho Eu de Lessin? Porra Ih, caralho Ô, o cara não está gostando muito de você, não, velho Está te me engano até o começo do jogo? Ele quer nem o Pinto, porra Quem não quer, né, Isa? Não é Ô, se o cara me ver aqui É pá, hein, fala Mano, Ezin Esse jogo aí, mano 60 de farm em 13 minutos Caralho Eu vou terminar o lobo aqui, mano Tá ligado? O top é o buau? Mentira Ah, ô Calma Esmaita? Não, não, não Ó, ó, ó Aqui, ó Vai ser aqui, ó Otário Feio Burro Carrapato Carrapato É sim, o Jace É o Jace É, 2 de dezembro 2 de dezembro É o buau Ah, se ele botou 2 de dezembro Deve ser aniversário de alguma mina É, porque ele tinha uma iube É, tá ligado É, ele acha que é malandro Ele acha que é malandro Pra cima da gente, pô Não, eu estava falando com o Boneta ontem Vou dar um exposto Ontem não, ontem Aí ele falou que o erro dele é amar demais É, amar demais É, ele botava o nick de aniversário das minas, pô Ele acha que é malandro Ih, caralho Caralho, você não tem Django, filho? Será que ele chegava assim? Oi, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, que saudade Isso aqui Qual que é o seu aniversário? Fiz uma homenagem pra você Linda Vou aderir assim Não esqueço mais o aniversário da namorada A diferença é que assim No caso do Boal O buraco é mais embaixo, né? Porque ele tem que criar umas 7 contas Pra manter o tracking Pô, mas você falou de mim Mas eu tô do neve-leve na frente aqui, tá? Boa É, mas porque você é o Ezinha, né? É, o Major Matheus eu botei pra... Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vem cá, velho Pô, que isso, caralho Caralho, que isso, velho Ih, ela Armaram pra tu, hein, Eza Caralho, armaram O cara vai te pingar Não pingou? Não pingou ele aqui, velho Mudar não ainda Vou deixar ele sofrendo aqui Caralho, você é o filho da puta Ah, relaxa, pô Aqui, ó Meu Deus, Eza Ah, pra ele ver a vergonha que ele tá passando Pra 5k de nego Ele acha que é bonito ser feio Vai ver agora que vai ser bonito ser feio Tá transmitindo Tá transmitindo Tá achando que é bonito ser feio Vamos ver que é feio mesmo, pô Estamos transmitindo isso aqui, cara Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é, né, Tim? Mepiru Mepiru Abre aí pra você ver A vergonha que tá passando Transmitindo Que pariu, cara Enquanto você editava isso Revolta, pegou minha mãe Gostosa Dona Márcia Tô nem respeito Dona Márcia é foda Ah, os caras sabem de tudo Tá ligado? Não, sério mesmo Ah, ô Flash Ah, o Boal O Boal tá telando, velho O Boal tá telando, sério mesmo Ah, velho Que isso, cara Ai, caraca Ah, que isso, velho Os caras tão me regaçando aqui já, velho Vou mandar uma mensagem pro Boal Boa moneta Amassando o Eza Coitado Tá de boa Pelo menos tá vindo na crescente aqui, né? Ele falou Que a sua mãe É dele Pronto É nossa Nossa, nossa mãe Nossa, nossa Eu sei dividir, tá? Eu aceito dividir Quem quer a mãe do Boal digitar Eu divido Não tem problema nenhum Ah, que isso, cara Ô, eu preciso meter um chinês, velho Só que eu perdi o flash É, assim O seu último chinês, Eza Não foi muito agradável, não Tá ligado? Não, vou fazer o seguinte Eu vou meter um chinês antes de acabar o jogo Porque esse jogo aqui já acabou, né? É, esse jogo já acabou É uma questão de tempo Então, mas vou tentar meter o chinês, beleza? Beleza Pelo chat, pelo chat Pelo chat Ó, tô no raid, hein? Gastou o E Tá morto esse cara aqui Ele só não sabe Ai, eu dei shield Ai, cara Eu dei shield Porque eu pensei que o cara era burro Calma, calma Esmaita, esmaita, esmaita Ah, é verdade, né? Pô, é questão de costume da jungle, tá ligado? É, sim Sim Peru Ele não percebeu que é que tá passando vergonha? Tipo, o chat adora ver meu lecinho Agora o Peru tá passando vergonha Ele fica me pingando, pô Caralho O Peru tá contra o movimento Ah, porra Que isso Pô, sério mesmo Você tá ligado que jungle é minha pior holy, né? Tipo, by far, assim É, by far, porra Eu sei que você é bom Eu jogo de Shen top, velho Não, eu jogo de tudo, top Ó, jogo de Maoka Nautilus, Jax Jogo de Jayce Top Mid, eu jogo com todos os magos Mano, você já viu minha camille? Minha camille é absurda, top Só que jungle é paia, velho Jogo é paia Minha pior holy Eu acho que é mid, mano Ou AD Não, acho que é AD, mano Meu AD é paia É, meu também Não, seu não, pô Será que não? Peru tá magro? Sua pior holy é jungle A minha? Não, tá a minha Ah, tá Filho da puta, né, cara? Faz sentido, cara Filho da puta Mentira, teu Heimer AD tem história É verdade, Rafax O meu Heimer AD Carry é forte Ah, mas é mage no boss, né? Não é AD Carry Maguinho, cara, não é? Aí o Major Matheus tá passando a pique, hein? Morrer aqui Tá feliz? Eita, pô, o cara é ruim, hein? A melhor lane do Revolta tá pra nascer Ô, Pietra, toma vergonha na cara, cara Tua calma criminosa De smite Trollando Sabia nem o que que smite fazia Sua case também é quente Não, minha case é meme Mas meu Heimer AD É bravo Vem cá, pô Amei teu cara aí Não, sério mesmo, eu mato esse cara ou não? Não Será que não? Sério mesmo? Ah, ô, confiei nele, você viu, né? Nossa senhora Mas não vi esse Pax acertar uma, velho Mano, esses caras é tudo ator Tô falando pra você, pô Ó Ó Ih, ih, ih Ah, beleza Tá ligado Cara, é tudo ator esse jogo aqui, velho Sério mesmo Mano, pera que o Jim tá forte, tá? Vai brincando Será que a gente ganha, velho? Acho que não Eu acho que não também Porque o Boal tá do tamanho Da porra Tamanho do seu, aí, né? Do Shabula Do Shabula Eita De repressão ser ruim? Que isso, meu amigo O cara tá jogando Não bem, mas Tá ligado? É, não tá, pô Não tá, peru Você não é tão feio assim Igual você pensa Testa mundo Piru está 0 barra 8 O Piru tiltou, mano, com o Eza Quando o Eza deu aquele invade lá É o que foi mesmo, mano Tá ligado? Ah, se o invade foi ruim? Foi ruim Caralho, o cara é humilde Eu ouvi, fiquei mal agora O que ele falou? Calma aí que eu vou roubar O Grump do Piru Vou continuar vendo Seus stories no Insta Pra ficar bonito Vem de custo de como ficar bonito Eu pago Caralho, velho Fiquei mal agora Porque eu fiz uma brincadeira com ele Só que o cara tá sendo muito humilde Tá ligado? Tipo, o cara Ele gozou na minha cara Com todo respeito, claro Não, com todo respeito, claro Ô, Eza Oi Eu vou postar um story igual a você todo dia Posta, velho Pra que a galera gosta, tá ligado? Você vai postar um story Eu vou imitar a sua cara Sua pose Eu vou tentar imitar a sua roupa também Aham Você vai postar um negócio de café? Eu vou tentar também Eu vou comprar um negócio de café Só pra postar que nem você Tá quebrado, pô Meu mandor de nada Ah, é que Tá ligado? Vira alcoólatra Não, mas aí eu pego uma Coca-Cola sem gás, né? Dá pra fakear um vinho Não dá pra fakear um vinho? Um vinho? Como é que fake é um vinho? É, Coca-0, né? Só que daí tem que esperar um pouco, tá ligado? É, tem que esperar um pouco Acabar o gás ali É Ô, sério mesmo O chat acha que rolou um Django Diff Esse jogo? Eu não senti isso, não Acho que foi Top Gap Mano, eu senti as lane mesmo, velho Tava parado Não, assim, o jogo tava assim K1 aos 3 minutos de jogo, pô Não, beleza Então toma o chinês aqui, ó Não, chinês não O Erasmo, né? Vamos de Erasmo, ó Vai lá, ó Curtiu? Não, sério mesmo Foi bom Foi bom Foi bom Foi legal Lindo Não Ah, você tá de meme Fala a verdade Foi bom, velho O Erasmo aqui agora Strike Strikeou, strikeou É, foi o Erasmo, pô Não, Ezinha, assim O que eu tenho de feedback pra você nesse jogo Ah Mano, deixa eu Não, não, não Calma, calma, calma Antes de você falar mais alguma coisa Deixa eu dar o exposed aqui Esse negócio que a Revolta faz É uma farsa total, chat Porque vocês dão dinheiro pra ele Vocês dão sub Vocês dão beats Você viu a dica que ele deu? O coach Ele não deu porra nenhuma Mano, você O coach Ele ficou rindo Mano, mano Você Ele não deu porra nenhuma De um coach Ele não Não, vocês dão dinheiro pra esse cara Não, presta atenção Vocês tão deixando o Gabriel Renude, tá? Gabriel Renude Não é revolta, não Gabriel Renude Mais rico Nessa porra Vocês dão sub Dando beats Falando Ah, eu, eu Escolhe eu, eu Não sei o que Entra no meio do jogo Ele multa E fica só de risadinha Não, mas depois Depois do jogo Eu abro o replay com a pessoa E eu vou passo a passo É que assim A pietra não teve como Se você quiser Eu vou passo a passo aqui Mas eu acho Eu não tô fazendo isso, Cezinha Pra ficar mais bonito pra você Caralho Tô fazendo isso Pra ficar mais bonito pra você Tá ligado? É, ó Tá feliz? Zero ponto aqui Consegue ver meu LOL ou não? Não consegue Não, você tem que triuntir Olha aqui então Olha o dano, tá? O dano não mente O dano Não mente Tá? Agora eu estou Mestre zero pontos Cadê o dano? Certo? Calma Tá precoce agora, pô? Um negócio desse tamanho Vai ser precoce? Olha aqui, velho Pô, aí é foda Você deu menos dano Que o peru, cara Pô, o peru tava mal E ele deu dano, velho Pô, o peru tava meia bomba Mas tava, né? Não, tava bem, né? Caralho, boa, hein? É É Ele namora bastante, né? Tá motivado, né? É Por isso que ele namora bastante, tá vendo? Vários, né? É que dá pra sobrar, velho Fica sobrando, velho Fica fácil mesmo Porrezinha Eu achava que seu licinho era brabo, mano Cara Vamos fazer o seguinte Jungle Gap Quem falou isso? O peru Ah, cara Tá zoando, velho É Tchau